Vou fazer um vídeo para mostrar o lanchinho das crianças que a gente passou hoje para pegar das escolas da Stephanie e do Pietro. Olha só, aqui vem a chocolatada e esse famoso leitinho que as crianças tomam na escola. E esse é o leite normal, aquele que tem que abrir para tomar. Essa bolachinha as crianças não gostam, isso vai para a doação. Aqui dois tipos de sucrilhos, cinamon e esse grão que a Stephanie não gosta, porque esse aqui é com multigrão. Ele é gostoso, não é ruim não. Esse aqui é como se fosse uma berry, tipo uva passa, só aquele berry. Tem essa e vai ter essa aqui e essa cereja. Esse bolachinha de show de animal gostosinha. Esse Stephanie gosta, né? Berry, bears. Essa do Scooby-Doo. Essa aqui do Frozen. Esse aqui é um bolo de banana, ele é bem gostoso. Esse aqui é outro Frozen. Esse que a gente ama, é semente de girassol. Olha o que é servido na escola, semente de girassol. E aqui são suquinhos, tá? Esse de mango eu gosto, esse de maçã eu gosto. Esse aqui é aquele que é de Deus me livre e esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu não gosto não. Aí aqui vai vir, olha, cheddar. Cheddar. Cheddar, esse aqui é uma salsa, é um molho de tomate e esse aqui é um cheddar branco. É bem gostoso, meio que um catupiry. Bolachinha de pizza, não gostei, ele é meio queimado. Lanchinho pronto já, ó. Lanchinho com presuntinho e queijo. Uma fatia de maçã já cortada. Aqui são bolachinhas. Esse é bem gostoso, ó. Esse aqui é uma polpa de morango. Olha quantos vieram. Esse aqui a gente vai doar, porque esse é apple sauce, não gosto. E esse aqui é uma polpa, é salada de fruta de pêssego. Esse é um iogurte. Pensa no iogurte ruim. Esse aqui, esse aqui é tipo uma, um waffle, mais ou menos, de grãos. E esse de morango nunca experimentei. E esses aqui, comível. Esse aqui são barrinhas de queijo e de queijo cheddar. Pizza. Três pizzas. Aí esse aqui vem, é uma panqueca. Uvinha. Aqui é um pacotinho desse que eu já comi, que eu tô de regime. Esse é cenourinha. E esse aqui é laranja. Então é isso aqui, ó. Tudo isso hoje veio na... Todo dia tem comidas assim nos colégios das crianças aqui. Desde antes de terminar. Na época que começou a pandemia, já começaram a servir. E não é estoque velho, não. Eles estão comprando e estão distribuindo. Você chega na escola, você fala quantas crianças são, você fala a quantidade de crianças e pronto. É distribuído de segunda a quinta. Sexta. Sexta não tem. Então, hoje vem dobrado. Então, ontem veio isso pela metade. Então, hoje veio dobrado, porque é pro final de semana. Isso aí, ó. Isso aqui é América. E aí, ó. 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 E aí, ó.